Quero construir pequenas casas geminadas com palitos. Então, esta é a minha primeira casa. Usei três palitos até agora. Quatro, cinco e seis. Esta é a minha primeira casa. Agora, vamos construir uma pequena tabela para registar o que estamos a fazer. Vou traçá-la a branco. Aqui está a tabela para registar o que estamos a fazer. Temos o número de casas. Número de casas. E aqui é o número de palitos. O número de palitos que estamos a usar para construir as casas. Assim, nesta primeira casa, usei seis palitos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos agora fazer a segunda casa. A segunda casa. E as casas serão geminadas. Terão uma parede em comum. Então, vou acrescentar um, dois, três, quatro, cinco palitos para a minha segunda casa. Agora, por que é que eu acrescentei cinco palitos e não seis? Bom, elas têm aqui uma parede em comum. Então, não foi preciso acrescentar outro palito para esta parede à esquerda. Então, começando com a primeira casa, tive apenas que acrescentar cinco palitos. Eu tive que adicionar cinco palitos para chegar ao total de onze palitos, se eu quiser, duas casas. Acho que estão a perceber o padrão. E se fizermos três casas? E que tal? Três destas? Bom, vamos acrescentar outros cinco. Um, dois, três, quatro, cinco palitos. Então, vamos novamente somar cinco. Vamos novamente somar cinco e chegar a dezesseis. Vamos fazer quatro casas apenas para boa medição. Então, para a quarta, vamos somar mais cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, para a quarta casa, vamos somar mais cinco e chegar a vinte e um. Agora, pensando sobre isto, será que, usando este padrão, conseguimos descobrir quantos palitos seriam necessários para construirmos, digamos, cinquenta casas geminadas? Ou até mesmo quinhentos ou cinco mil casas geminadas? Para isto, temos apenas que analisar este padrão e tentar encontrar a forma sistemática de chegar a cada um destes valores. Por exemplo, vemos um padrão que, bom, nós já vimos que começamos com seis e vamos adicionando cinco cada vez que acrescentamos uma casa. Assim, quando acrescentamos a segunda casa, adicionamos cinco uma vez. Na terceira casa, começamos com seis e acrescentamos cinco duas vezes. Na quarta casa, começamos com seis e acrescentamos cinco três vezes. Vamos escrever isto. Então, vinte e um é igual a... Começamos com seis. Começamos com este seis. Começamos com seis e, a seguir, adicionamos cinco três vezes. Mais cinco vezes três. Na terceira casa, mais uma vez, começamos com seis e acrescentamos cinco duas vezes. Vou fazer com a mesma cor. E adicionamos cinco duas vezes. Mais cinco vezes dois. Quando tínhamos duas casas, começamos com seis. Isto é igual a seis e somamos cinco uma vez. Ou seja, mais cinco vezes um. E quando tínhamos uma casa, e usando o mesmo padrão, começamos com seis e quantas vezes adicionamos cinco? Bom, não adicionamos cinco. Então, podemos dizer que adicionamos cinco, adicionamos cinco zero vezes. Então, podemos ver aqui um padrão. Não importa o número de casas que construirmos. Só precisamos subtrair uma unidade a esse número, multiplicar por cinco e depois adicionar seis. E obtemos o número de palitos. Na verdade, deixem-me reescrever isto. Então, posso reescrever isto como seis mais cinco vezes quatro menos um. Ou posso escrever isto como seis mais cinco vezes três menos um. Podemos escrever isto como seis mais cinco vezes dois menos um. Podemos reescrever isto como seis mais cinco vezes um menos um. E, talvez, isto torne o padrão um pouco mais perceptível. Este quatro está logo aqui. Este três está logo aqui. Este dois está logo aqui. E, depois, este um está logo aqui. Portanto, acho que estamos prontos para pensar sobre o que aconteceria se quiséssemos construir 50 casas. Vamos tentar fazer isso. Deixem-me escrever isto a laranja. Esta aqui é a nossa quinquagésima casa. Então, esta é a parede esquerda comum que ela tem com outra casa. Esta é a quinquagésima casa. Então, quantos palitos são necessários para 50 casas? Se tivermos 50 casas, podemos usar o padrão que criámos. O número será igual a... O número será igual a... Começando com o nosso seis. A primeira casa precisou de seis. A seguir, vamos acrescentar cinco para cada casa adicional. Então, mais cinco para cada casa adicional. E quantas casas a mais vamos ter? Bom, vamos ter 50 casas a mais menos uma. Porquê menos uma? Bom, já construímos uma delas com o seis. Então, para cada casa adicional serão 49 casas adicionais. Vamos acrescentar cinco palitos para cada. Então, isto será igual a seis mais cinco vezes 49. E isto dá 245. Então, seis mais 245 é igual a 251 palitos. O que é realmente interessante na forma sistemática que encontramos para este padrão é que podemos facilmente usá-la para descobrir quantos palitos precisamos para construir um milhão destas pequenas casas geminadas.